Horas depois de o Congresso dos Estados Unidos ter sido invadido por apoiadores de Donald Trump, os parlamentares se reuniram novamente e confirmaram na madrugada de hoje, pelo horário de Washington, a vitória de Joe Biden e Kamala Harris nas urnas. O resultado das cenas de barbárie vistas ontem foi de quatro pessoas mortas, 14 policiais feridos, mais de 50 manifestantes presos e uma mancha na democracia americana com um presidente cada vez mais isolado e enfraquecido. Ao vivo de Washington, a correspondente Patrícia Vasconcelos tem mais informações. Boa noite para você, Patrícia. Como é que está o ambiente nesse momento aí na capital dos Estados Unidos? Boa noite, Marcelo. Boa noite a todos. O clima aqui, não só agora, mas durante todo o dia, é de aparente tranquilidade, isso por conta dos 5 mil homens da Guarda Nacional que foram enviados à cidade vindos de 6 estados americanos, isso por conta da invasão aqui do Congresso. A cidade está em estado de emergência. A grande maioria dos apoiadores de Donald Trump já deixou a cidade com a chegada dos militares. Hoje, a secretária de transporte, Elaine Schau, pediu demissão. Ela foi a primeira integrante do gabinete de Donald Trump a sair do cargo após eventos que ela chamou de que são considerados inaceitáveis. Aqui no Capitólio, a líder da Câmara, a democrata Nancy Pelosi, pediu mais uma vez que o vice-presidente Mike Pence, invoque a emenda constitucional para retirar Donald Trump do cargo por inapitidão. Os democratas ameaçam entrar com um segundo pedido de impeachment há 13 dias dele deixar o cargo porque, de acordo com eles, Donald Trump promoveu um ato de revolta para minar as eleições ao invocar os manifestantes. Após todo o tumulto, Donald Trump deu uma declaração à noite garantindo que a transição vai ser pacífica, mas logo depois ele não falou aos americanos, tampouco falou hoje durante todo o dia. Todas as redes sociais de Donald Trump foram bloqueadas por ele divulgar informações que incitaram à violência. O FBI informou que vai investigar a invasão aqui do Capitólio e senadores também querem uma investigação interna. É o que você acompanha agora em nossa reportagem. Enquanto parte da caravana pró-Trump colocava as malas no carro e se preparava para partir, um pequeno grupo de apoiadores fazia barulho e percorria as ruas de Washington um dia depois da invasão ao Congresso. O americano que veio do Texas com as filhas repetiu o discurso de Donald Trump. Disse que foi protestar contra a fraude eleitoral. Perguntei se o protesto não foi longe demais. Sim, tudo tem ido longe demais. Há muito tempo estão ensinando o socialismo nas universidades. Ele disse sem se referir às cenas de vandalismo e violência que chocaram o mundo e deixaram quatro mortos. O toque de recolher na capital do país foi instaurado na última noite, depois dos episódios de barbárie que fizeram a sessão de validação dos votos ser interrompida. Quando retomou os trabalhos, o vice-presidente Mike Pence disse que aquele foi um dia sombrio na história do país e que ele condenava a violência nos mais fortes termos. O senador republicano Mitch Romney, do partido de Trump, fez um discurso duro. Estamos aqui neste momento devido ao orgulho ferido de um homem egoísta e a indignação dos apoiadores que ele deliberadamente desinformou nos últimos dois meses. O que aconteceu aqui foi uma insurreição incitada pelo presidente dos Estados Unidos, disse Romney. Todas as objeções dos senadores contrários aos votos foram rejeitadas. E às três horas da manhã, pelo horário de Washington, Joe Biden e Kamala Harris foram confirmados presidente e vice-presidente eleitos dos Estados Unidos. Biden recebeu 306 votos dos delegados que indicam o candidato vencedor de acordo com o voto popular de seu estado. Trump conseguiu 232. Foi o fim de uma longa sessão retomada após cenas como estas, que mancharam a democracia norte-americana. Depois de derrubar barreiras de ferro que cercavam o Capitólio, a multidão continuou avançando, mesmo com as bombas de gás jogadas pela polícia, que lutou no corpo a corpo até a entrada principal dos manifestantes no saguão. No plenário, os legisladores deitaram para se proteger, enquanto seguranças armados tentavam impedir a invasão colocando um armário em uma das portas. É a nossa revolução, gritou esta mulher ao perceber a proporção que a invasão estava tomando. Este vídeo, gravado por um homem que invadiu o Capitólio, mostra o momento em que uma mulher foi baleada no pescoço. Ela, que também era apoiadora de Donald Trump, morreu minutos depois. Depois de todo o caos já instaurado, Trump pediu para que os apoiadores fossem para casa. Foi a última vez que ele se pronunciou sobre o episódio. Joe Biden afirmou que as palavras de um presidente importam. Ele destacou que a democracia não pode ser tomada como garantida e disse que é preciso cuidado. 24 horas depois da invasão do Capitólio, homens da Guarda Nacional se juntaram ao policiamento, hoje em maior número que o de ontem. A rua está liberada para o trânsito de carros e pedestres, mas os manifestantes já foram totalmente dispersados. Parte dos senadores já pediu uma investigação interna para que se saiba como tantas pessoas conseguiram entrar na sede do Legislativo. Entrei com o pedido de uma investigação, me disse o senador democrata Paul Strauss. Ele acredita que é preciso avaliar uma possível conivência dos policiais que fazem a segurança do Capitólio. Washington seguirá em estado de emergência por pelo menos mais 15 dias. Segundo a prefeita da capital americana, é o que precisa ser feito para que Joe Biden e Kamala Harris possam assumir com tranquilidade no dia 20 de janeiro.